Atenção massa atleticana, começa agora o programa mais preto e branco do Brasil. Programa número 100, já? Oi gente, eu sou o Chameu. Graças a Deus do meu pai, eu sou o Galo. Parabéns TV Galo, que venha 100, que venha 200, é maravilhoso. Eu sou o Galo, eu amo ser Galo e 100 programas, parabéns. A gente faz o programa para você, torcedor, a gente faz o programa para que você possa se divertir com o programa, ver matérias interessantes, curiosidades, coisas legais ligadas ao Atlético. Olá massa atleticana, aqui é Fernanda. Fala com vocês da Grande Montreal. Você pode não parecer com este clima maravilhoso, mas nós estamos sim nas terras geladas do Canadá. Aqui atrás vocês vão conferir a marina do Rio Saint Laurent e um pouco mais atrás nós temos o Parque Nacional de Boucherville. Bem, mas hoje eu estou aqui para falar com vocês do Consulado do Galo no Quebec. É a QB Galo, presente na maioria das redes sociais. Aguardamos o seu contato, se você estiver passando na terrinha, dê o seu alô para que possamos assistir aos Jogos do Galo juntinhos. Afinal, o campeão do gelo merece estar bem representado nessa terra gelada. Um grande abraço e au revoir. Parabéns, você é Galo. Programa número 100, já? Porra, parece que começou ontem. Aqui é Galo mesmo, viu? Parabéns! Maravilhoso, vocês estão de parabéns e que vocês ficam sempre com a gente, porque aqui todo mundo é Galo. TV Galo para mim é parabéns, o programa é muito bom. Parabéns, sou assinante, quando não dá para vir no estágio, estou assistindo vocês sempre e estou acompanhando porque é o melhor programa de se assistir e acompanhar os Jogos. Parabéns, TV Galo, Premiere! E aí galera da TV Galo, parabéns aí pelo programa, pelo sucesso, número 100. Esperamos que tenha muito mais, que o nosso galão siga firme e forte, para ter muito mais reportagem bacana aí para a gente. Um abraço para todo mundo aí. Já que é isso, é passo rápido demais, dando parabéns para vocês aí, sempre nos mantendo bem informados. É legal o programa? Com certeza, recomendo. Parabéns, tudo de bom, vida longa para todos vocês e todos nós torcedores. Sinal de Premiere acompanha todos os jogos, principalmente quando eu estou fora de casa, acompanha o jogo pelo celular. Então, sem o Premiere não dá para viver não. Sempre acompanhando, sempre vendo as novidades, tudo através da TV Galo. O programa é muito legal, está de parabéns, apresentando bem a torcida aí no Premiere. Sucesso para vocês, sucesso para o Galo. Parabéns para vocês, porque o programa tem crescido de grande audiência e pelo Ibope que vocês alcançaram no Premiere, é isso que vocês estão conseguindo. Parabéns para vocês. Representando bem o Galo, vai ver? Com certeza. Representando bonito, porque estou falando para você, na minha cidade o pessoal curte bastante. É muito bom, sempre está levando o melhor da notícia para todos os torcedores que sempre estão acompanhando pelo Premiere. Parabéns TV Galo Premiere, estamos completando aí 100 programas, esse programa é show de bola e aqui é Galo. Vocês merecem todos os parabéns, levando a vitória do Galo para o mundo todo, né? Então a gente fica feliz. Falo de todos, falo dos consulados, que o consulado cada dia está crescendo, eu achei isso super legal. Mostrando que a torcida do Galo está aí, só disseminando cada dia mais. No mundo. No mundo, porque o Galo é grande, viu? É um programa interativo, né, Caio? Fala de tudo, o pessoal diverte demais, mas está no caminho certo. Estamos de parabéns, João? Está de parabéns. Continua e nós vamos continuar assistindo. Firme. Galo doido. Aqui é Galo! Aqui é Galo! Lutar, 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 com toda a nossa raça para vencer. Clube, aperte com o Mineiro, uma vez até morrer. Galo, galo! Galo, galo! Primeira vez o pessoal, a meninada do sub-15, vindo acompanhar um treino do profissional. Isso. É importante, muito importante, o processo de formação deles. A gente muitas vezes está treinando os dois campos acima aqui, termina o treino, eles têm que descer. Geralmente não acompanha uma sessão de treino, né? É uma importância muito grande para eles, porque vivenciar esse momento agora, um treino pré-jogo, ver uma sessão completa, ver os atletas da posição, o que eles fazem. Isso é importante para eles, para que eles possam a cada dia melhorar nas funções deles dentro do campo, porque a vontade deles um dia é estar aqui no campo um, treinando com o profissional. E esse processo é muito importante para eles. Já vai vendo na real como é que funciona, né? Na real como funciona, né? Qual que é o nível de intensidade de treino, as tomadas de decisões. As exigências, né, que são importantes também, para eles saberem quando a cobrança é feita lá em cima, por nós treinadores, eles entenderem o porquê estamos cobrando, porque a gente busca a minimização de erros, né? Quanto menos erros eles estiverem dentro de uma sessão de treino, na evolução das categorias, muito provavelmente a probabilidade de chegar ao profissional, ela é maior. Assistindo pela primeira vez um treino aí do profissional, o que é que está achando? Estou achando bom, inspiração a mais para a gente. Exemplo, né? É. Você veio de onde? Rio de Janeiro, Itaperu, no estado do Rio. E quanto tempo está aqui no Galo? Estou aqui faz três meses. É uma experiência nova, muito bom e aprender. Seu sonho? Sim, ser jogador. Você veio de onde? Guanabir, Bahia. Bahia? Bahia. Está há quanto tempo aqui no Galo? Dois anos. Dois anos, seu sonho, né? Meu sonho, sonho. E daqui para frente? Graças a Deus vamos aí buscar meu sonho e ajudar minha família se Deus quiser. E aí, o que você acha legal? Assistir o treino, acompanhar? É, muito bom, muito bom mesmo. Daqui a pouco vai estar lá, né? É, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Curtindo aqui, assistindo o treino profissional? Ah, muito bom, né? Muito bom ver os índoles de infância e estou podendo assistir agora. E aí, o que você acha legal? E aí, o que você acha legal? Graças a Deus, meu pai, eu sou o Galo. Como é que funciona aqui essa solidariedade? Compra a camisa? É o seguinte, as pessoas compram a camisa, participam o dia inteiro do churrasco e ainda colaboram com o Sopão de Rua, que eu, o Toninho e um grupo, aqueles dois ali, de pessoas, fazemos de 15 em 15 dias. Ah, que legal. E por que você teve essa ideia? Legal, né? Juntar o Galo, solidariedade? Juntar o Galo. Minha paixão pelo Galo e a minha vontade de ajudar o próximo, né? Que aí, como aqui no bar, junta muito atleticano, aí o que a gente faz? Une o útil ao agradável. Juntar o Galo e a solidariedade, os amigos, é só o Galo mesmo, né? Com certeza. É muito importante esse tipo de evento, porque o povo está precisando desse acolhimento. É gostoso juntar com o Galo, né? Fica tudo em família. Sem dúvida, o Galo é tudo, né? Maravilha, maravilha, tudo em família. Eu adoro os eventos que o bar, né? Que a Cristina faz, sempre em prol dos mais necessitados. E juntar a nossa torcida com a solidariedade é fantástico. Nós adoramos estar aqui, principalmente quando a causa é nobre, né? É legal, né? Juntar são amores, né? Solidariedade, atleta. É, a gente está sempre reunido em prol das ações sociais e com o Galo, então, ficou fantástico. Perfeito. Todo mundo podia ajudar um pouquinho, né? Todo mundo, sempre pode ajudar um pouco. Mesmo divertindo, a gente tem como estar ajudando o próximo. A gente gosta mesmo, sempre está fazendo a terceira vez, porque temos uns ajudar os outros. E, principalmente, o amor pelo Galo, né? Unir todo mundo é muito bom. Galo solidário. Sempre, Galo solidário. Já tem três anos que a Cristina faz isso aí, até para uma ação social também, junto com os torcedores do Galo. E a gente já sabe da paixão que o torcedor tem pelo Galo hoje. E aí, quando é para uma causa benéfica, né? Para ajudar alguém, a torcida abraça ainda mais. Então, é gostoso a gente comemorar aqui todas as tardes, todo ano, ter essa comemoração. Tanto para que a gente curta, né? A paixão pelo nosso time e ajude as pessoas também. Galo doido, ajudando as crianças, ajudando quem precisa. Estamos aí sempre. Isso é que é amor, é o Galo. Amor eterno, paixão que nasceu antes de mim. Já estava dentro do meu pai e veio para mim. Agora aqui é Galo sempre. Devidamente uniformizado e solidário. Perfeitamente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar vestindo a camisa do glorioso Atlético Mineiro. Galo forte, vingador. É legal isso, poder ajudar os outros? Torcer para o Galo e poder ajudar as pessoas? Torcer para o Galo não é... Como dizer, você já nasce Galo. Torcer para o Galo é tudo. E ajudar as pessoas, isso é o mais importante. Eu acho maravilhoso. Inclusive esse projeto da Cristina é muito bacana. E a gente está sempre acompanhando. E é assim, é tudo de bom. É chamar. É chamar que a gente está junto. Estamos juntos. Aqui é junto e Galo é Galo. Até o óculos de grau é preto e branco? Tem que ser. Tem que ser. Porque tudo tem que ser preto e branco. Porque o nosso Galo, com a Cris aqui sempre, para promover eventos como esse, independente como o nosso time está, nós estamos com ele sempre. Só o Galo para fazer isso, né? O que é mais gostoso? O tropeiro ou ajudar as pessoas? Ou tudo junto? Ajudar as pessoas. É muito mais gostoso, é mais importante. Todo mundo pode ajudar com um pouquinho, né? Se todo mundo colaborar com um pouquinho, vai ser muito bom para todo mundo. Bacana ajudar o próximo, né? Com certeza. Todo mundo pode fazer um pouquinho. Com certeza. Quem dera. Se cada um fizer, seu tiquinho. Cada um que traz uma sacolinha aqui, é lindo. Amanhã você passa num lugar, num asilo, na rua, está lá alguém, né? Que você pôde ajudar. Sem te prejudicar. Porque dinheiro a gente não tem. Mas quer dizer, um ajudando o outro. Um traz um pouquinho de casa, o outro traz ali. De pouquinho em pouquinho. E tem a festa das crianças que a gente faz. De pouquinho em pouquinho, todo mundo, né? De pouquinho em pouquinho, todo mundo ajuda. Bacana, parabéns. Obrigada. Agora que a comida é uma delícia, gente. Ah, obrigada. Você vai comer, tá? Hoje é comida. Aqui é galo, né? Pode apontar, não. Dois? 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 O que é galo doido? O torcedor do galo é apaixonado. A gente torce não por vitórias, a gente torce pelo time, é movido pelo time. Aqui é galo. O Atlético é galo. O Atlético é impalente combate. Sai dos campos coberto de cor. Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo, forte e vingador Galo, forte e vingador Papai, feliz dia dos pais Papai Cristiano está longe, trabalhando E que não pode estar com a gente aqui hoje Quando você chegar a gente comemora Feliz dia dos pais Beijo Pessoal, essa aqui é a Conquista Galo Situa em vitória da Conquista Bahia do Sul do Oeste do Baiano A formada Suíça Baiana Venha para a vitória da Conquista Venha para a Conquista Galo Porque aqui é... Calo! 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 Cal Eu confesso que eu não esperava, eu tive um momento difícil com meu pai no início do ano, onde por um milagre ele não nos deixou, então hoje eu agradeço ao presidente pela surpresa, realmente deu aquele gás a mais, fiquei muito contente de rever ele, de ter ele aqui perto nesse momento, a minha vinda para o Brasil foi por causa dele, claro que pelo Atlético ter me convidado também um grande clube, mas ele teve um papel determinante aí. A Última, só para o outro lado. 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 Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês agora, tomando uma cerveja e esperando o jogo do Galo. Gente, TV Galo Premier, show de bola. Vamos assistir. Aqui é Galo. Parabéns, TV Galo Premier. Nota 100 para vocês. Eu estou extremamente satisfeito com o resultado e recebo esse retorno na rua. O mais legal é você saber que o torcedor está gostando. Não adianta eu gostar, você gostar, se o torcedor não gostar. A gente faz o programa para você, torcedor. A gente faz o programa para que você possa se divertir com o programa, ver matérias interessantes, curiosidades, coisas legais ligadas ao Atlético. Então, a gente quer aqui agradecer o empenho de toda a equipe. A gente quer aqui agradecer a você, torcedor, que nos dá essa audiência. E a gente tem esse retorno que é muito legal, que vem da rua. Esse retorno não tem preço. Isso faz com que a gente queira fazer mais 200, mais 300, mais 500 programas. Não é só fazer, é fazer com qualidade. E o Atlético hoje faz um programa que eu sei que tem muita qualidade para você, torcedor. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! 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 Tchau!